Ah, não dá, não vou conseguir aprender, não vou conseguir, é muito difícil, não tem jeito, não tem jeito Cara, essa é a coisa que vai acontecer com você quando você começar a programar sem direção Você vai ficar totalmente perdido, vai ficar com raiva de você mesmo Porque aprender programação sem direção é a coisa mais difícil que você vai encontrar hoje Eu sei que quando eu comecei eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir fazer as coisas Eu passava muita raiva, eu achava que eu era burro, que eu era estúpido, que eu era um idiota Eu simplesmente acreditava que não era possível aprender a programar Porque eu realmente não tinha conseguido aprender a programar, não conseguia aprender as coisas básicas Eu passava muita raiva porque parecia que todo mundo estava entendendo E só eu passava de dificuldade para entender as coisas E eu não entendi por que isso acontecia comigo Eu falava, cara, eu só tenho uma possibilidade, eu sou burro É só isso, é só isso E eu passei muita raiva com isso porque eu falava assim Gente, será que tem uma coisa errada comigo? Será que tem uma coisa que todos têm que eu não tenho porque parece que eles estão aprendendo tão rápido Eu estou aqui morrendo para aprender o que é um if, morrendo para aprender o que é um else Morrendo para aprender como é o uso variável, conversão de tipos, essas coisas assim E assim, cara, eu passei bastante tempo no início da faculdade com raiva desse processo de aprendizado Porque a programação, dependendo da forma que você é apresentado, ela parece um bicho de sete cabeças E para mim eu tive muito essa impressão no começo, quando eu comecei a aprender a programar Eu achei muito complicado, achei muito complexo E um dos motivos, foi até um dos motivos que eu criei esse canal depois Foi por causa dessa raiva que eu tinha também De não conseguir entender nada que os professores falavam E me fazer meio que me sentir um pouco de um idiota Então assim, eu tive muita dificuldade de começar a entender os conceitos de programação Mas eu fui perceber que depois a dificuldade na programação vem de várias formas E das mesmas formas que elas chegam, existem soluções diferentes para cada uma delas A primeira problema que você vai encontrar, na verdade, na programação É o que você deve estudar Porque, cara, se você dá uma pesquisada em como aprender a programar Você vai encontrar milhares de postagens, milhares de vídeos E todos apontando para uma direção diferente Então não adianta, se você está iniciando agora, você vai se perder em o que começar Vai ser a sua primeira dificuldade na programação É decidir o que você vai escolher para começar Essa é a primeira dificuldade toda iniciante Eu tive essa dificuldade Eu passei por umas três linguagens de programação diferentes Antes de decidir em uma linguagem de programação que eu ia focar Então assim, a primeira dificuldade que você vai ter É escolher o que estudar Sabendo do universo de possibilidades que existem na programação Sabendo do universo de oportunidades que você poderia estudar Então, esse é o primeiro problema que você vai encontrar E eu vou falar mais tarde como eu consegui resolver esse problema O segundo problema gigante que você vai encontrar A barreira enorme que você vai encontrar É exatamente aprender os conceitos em si Esse, para mim, foi um dos problemas maiores Que eu tive nem tanto de escolher a linguagem Porque eu simplesmente estava seguindo o que a faculdade passava para mim Mas a dificuldade que eu tinha é de aprender os conceitos E na minha opinião, o problema todo era comigo, né? Mas depois eu descobri que era um conjunto de crença pessoal Na minha habilidade e também das pessoas que me ensinavam Porque depois eu percebi que quem ensina você Quem te ensina algum conceito, algo Faz toda a diferença, cara Toda a diferença na hora que você está aprendendo E se você pega um professor que já está fazendo aquela rotina ali Há 10, 20 anos Ele já nem sabe mais o que ele está ensinando aquilo ali Ele vai te passar da forma que ele sempre passou Então ele, às vezes, não pensa em melhorar Não pensa em ensinar de uma forma diferente Ele vai te falar de uma forma que Ele já está acostumado a explicar Então ele vai continuar fazendo daquela forma Porque é mais cômodo para ele Mas para você que está iniciando Talvez você precise de uma forma diferente de aprender E foi assim que eu fui salvo em muitos conceitos Não só em programação, mas também em matemática Quando eu estava na faculdade Eu encontrei um canal chamado Me Salva Que me ajudou, realmente me salvou Na programação, na verdade, na matemática E encontrei também vários outros mentores Várias outras pessoas que eu encontrei Durante a faculdade Que me ensinaram muito melhor que os professores em si E ali eu fui ganhando um pouquinho dessa confiança de volta Porque eu passava muita raiva na faculdade Tentando aprender com os professores E os professores levavam a eternidade primeiro Para poder explicar uma coisa E depois eu não entendia nada E quando eles chegavam para o final das explicações Perguntavam, e aí, entendeu? E eu olhava para eles e falava assim Poxa, eu não entendi o que, cara? Eu não consigo entender nada Então, assim, é uma barreira gigante que você vai encontrar Mas é uma barreira que é possível resolver E as pessoas dizem que programar é difícil também Porque você tem que escolher em qual área você vai se especializar Ou, no mínimo, em qual área você quer se interessar E começar a trabalhar primeiro para depois ir para outra área Porque você tem desenvolvimento mobile Desenvolvimento desktop Desenvolvimento web Inteligência artificial Inteligência de dados Você tem pen testing na área de segurança de informação Desenvolvimento de jogos E por aí vai Tem várias outras áreas que eu tenho certeza que eu nem mencionei aqui Então são muitas áreas para você decidir E quando você é um iniciante, você está começando Você não faz ideia por onde ou qual escolher Qual é melhor, qual se encaixa melhor no seu perfil Então essa é uma dificuldade que você vai ter muito no início Mas Tudo isso agora Todas essas questões eu quero agora dar para vocês Um viés e uma direção Para que você possa se instruir melhor nessa questão Para que você não se perca E não desista simplesmente porque você Infelizmente teve pessoas aí que não te instruíram bem Ou que não entraram no momento certo na sua vida Sobre a primeira dúvida De escolher uma linguagem de programação Escolher uma linguagem de programação, cara É uma questão muito pessoal Muito pessoal mesmo Mas mesmo assim eu quero te dar umas dicas Que eu acho Que eu acredito que vai te ajudar A escolher a melhor linguagem de programação para você Primeiro Se você está totalmente perdido Não faz ideia Nem qual área você quer entrar Nem qual tipo de ramo você quer iniciar ali E também não tem muita preferência por linguagem Sabe como você poderia escolher a linguagem de programação? Simplesmente vá Pela que tem mais vagas na sua cidade Porque Para quase todos os programadores Que iniciam na carreira Eles não vão trabalhar remoto Eles não vão trabalhar em outras cidades Eles vão trabalhar na cidade onde eles moram Isso significa o que? Que vocês têm que estar se adequando Às linguagens mais populares na sua cidade Então não adianta você aprender A programar em Lua Aprender a programar em Swift Se você não tem nenhuma Vaga de programação Que tem vagas ali Que com Swift Ou com Lua Ou com qualquer outra programação Ou linguagem de programação Que você talvez Nem tenha ouvido ainda Então Gente, não adianta você aprender Uma coisa que não existe Oportunidade para você Na sua região A não ser que você vá Trabalhar remoto Mas no seu primeiro emprego Raramente você vai direto Para um trabalho remoto Que aí você poderia estar Buscando vagas Fora da sua cidade Então foque Numa linguagem de programação Que é mais popular Na sua cidade Então pesquise aí No Indeed No InfoJobs Qualquer site De pesquisas De vagas de emprego E descubra Qual a linguagem mais popular E foque nela Resolvido um problema E você tem agora O problema de aprendizado Como que eu faço Para aprender programação Se meus professores Se as pessoas que eu conheço Não sabem me ensinar corretamente Ou não me ensinam bem E quando elas me ensinam Eu não entendo nada Cara, isso é um problema clássico De professor e aluno Você tem que simplesmente Encontrar um professor Que te ensina Da forma que você Consiga entender Quando eu estava na oitava série Eu tinha muita dificuldade Para aprender matemática Mas muita dificuldade mesmo Eu odiava matemática Até a oitava série Eu odiava matemática Com tudo Mas eu conheci a professora Chamada Miss Taylor Morei nos Estados Unidos Quando eu era adolescente E lá a Miss Taylor Conseguiu fazer Eu não só gostar de matemática Como me tornar O melhor aluno da turma Naquele ano Então eu consegui Me tornar o melhor aluno Da turma Porque não só Porque eu me dediquei mais Mas porque a Miss Taylor Conseguiu fazer Os conceitos matemáticas Parecerem divertidos E fáceis de aprender Então na verdade Eu descobri o problema todo Que eu tinha Desde a primeira Até a oitava série Nunca foi a matemática Mas sim a forma Que a matemática Estava sendo ensinada Então encontre professores Que ensinem Da forma que você Consiga entender Então isso não quer dizer Que você tem que encontrar Um professor particular Na sua cidade No meu caso de programação Eu não encontrava professores Nem na minha faculdade E nem no meu círculo de amizades Sabe o que eu fiz? Eu investi em mim mesmo Peguei o meu dinheiro Eu separava o percentual De mais ou menos 10 a 15% Do meu salário mensal Todo mês E eu pegava esse salário E investia em cursos online Todo mês Todo mês eu investi E assim eu consegui também Dobrar o meu salário Muito rápido Eu fui subindo de carreira Bem rápido Porque todo o dinheiro Que entrava no meu bolso 15% ia para a educação Eu não queria saber Eu nunca gastava esse dinheiro Com outras coisas Eles iam para a educação E é dessa forma Eu consegui aprender várias coisas Investi em livros Em treinamentos E até em mentorias Porque gente Se você não investe em educação Como que você vai crescendo Essa vida? E se você quer aprender Que forma é melhor de crescer Do que investir em você mesmo Então invista em você mesmo É a melhor forma De você conseguir resolver Esse problema De como aprender A linguagem que você decidiu Aprender no passo anterior E depois sobre a carreira A carreira que você vai seguir Você tem várias opções Você tem desenvolvimento web Desenvolvimento mobile Desktop Inteligência artificial Ciência de dados Pesquisa Automação E por aí vai São várias áreas Dentro da programação Mas como você vai escolher A sua primeira área Gente Aqui a mesma questão Se você está totalmente perdido Se você não faz ideia De por onde começar Simplesmente descubra Qual é a área Que tem mais vagas Na sua cidade Então Se você vai Iniciar E você não tem uma direção Não tem como você escolher Do nada Você pode pesquisar Pode pesquisar E tudo bem Você talvez descubra Que existem áreas De inteligência artificial De pesquisa de dados E ciência de dados Mas assim Se não tem vagas Na sua cidade Você vai acabar Tendo que se mudar No futuro Depois da conclusão Dos seus estudos Então assim Dá pra fazer Mas o interessante É que você dê O primeiro passo Primeiro pra você descobrir Se você gosta de programação Porque não adianta você Investir 4 anos Numa faculdade Ou investir 2 anos 3 anos Em um estudo E nunca botar O pé ali Botar O pé na lamba Pra ver se você vai gostar Daquilo ali Ou não Porque não adianta você Eu não quero que você Perca 4 anos da sua vida 5 anos da sua vida Numa faculdade Sem saber se aquilo É uma coisa que te interessa Depois descobrir Após os 5 anos Que você gastou Esse tempo todo A toa Então busque oportunidades Dentro das vagas Que mais são recorrentes Dentro da sua cidade E de forma geral Gente Essas vagas são Desenvolvimento web É o que mais há vagas No momento da gravação Nesse vídeo São as vagas A área que tem mais vagas No momento É o desenvolvimento web Então você poderia ir Pra esse lado E também pros outros lados Ali Que estão relacionados a isso Como o desenvolvimento Back-end Front-end E full-stack E uma dica final Gente Se você puder Encontre uma pessoa Que seja o seu mentor O que é um mentor? Mentor As pessoas às vezes Não julgam Não veem isso Com bons olhos hoje Em função de algumas questões Que tem acontecido no mercado Mas o mentor Gente Uma pessoa que pode direcionar É apenas como se fosse Um professor Uma pessoa mais experiente Que você E essa mentoria Essa pessoa que está À frente de você Ela já passou Por todas as dificuldades Ela já passou Pelas dificuldades de aprendizado As dificuldades De escolher uma linguagem As dificuldades De escolher uma carreira Já passou por tudo isso Tudo isso E ela pode te auxiliar Foi assim que eu consegui Me direcionar na minha carreira Eu não cheguei A ter uma aula Pessoalmente com a pessoa Mas eu li através de livros De um autor chamado John Sommis Ele tem dois livros Publicados na área De desenvolvimento de software E ele fala muito Sobre como escolher uma carreira Como se desenvolver Como programador Se desenvolver como profissional Na área E ele foi o meu mentor Ele foi o meu Como se fosse o meu mestre O meu guia Que me ajudava A me direcionar Dentro da área De programação E assim eu não ficava perdido Porque todas as pessoas Que eu vi Inclusive meus Colegas que estão programando Que eram programadores Naquela época Não estão nem perto De onde eu cheguei hoje Porque eles continuam fazendo Coisas do aleatório Eles não tem nenhuma direção E se você vai Se você está tentando Chegar em algum lugar Mas não tem um propósito Não tem uma direção Você vai chegar lá Talvez Ou nunca vai chegar E se chegar Você vai chegar Talvez no caminho errado Que você nem imaginava Que você queria chegar lá Então se você não tem Uma direção Uma propósito Fica muito difícil De se direcionar Nesse sentido Então sempre busque Pessoas para te direcionar Então essas são as dicas Que eu gostaria de dizer E eu queria dizer também Fechar esse vídeo Falando que o seguinte Gente Programar é difícil? Sim Mas se você não souber Como fazer E se você não tiver Quem te direcionar Certo? Muito obrigado Por estar aqui Se você gostou desse tipo de vídeo Gostaria de aprender mais Sua programação Desenvolvimento na carreira De software E também automação Não esqueça de se inscrever Clicando aqui E de ver o próximo vídeo Clicando aqui E lembre-se pessoal Se vale a pena Você deve aprender